Agora já tenho outra em seu lugar E com ela serei bem feliz se Deus quiser Pois você nunca mais apareceu Que remédio tinha eu Se não arranjar uma outra mulher Agora já tenho outra em seu lugar E com ela serei bem feliz se Deus quiser Pois você nunca mais apareceu Que remédio tinha eu Se não arranjar uma outra mulher Se de fato você gostasse de mim Não se ausentava assim Sem eu lhe maltratar Sei que você hoje chora com remorso Mas mesmo que queira não posso lhe perdoar Agora já tenho outra em seu lugar E com ela serei bem feliz se Deus quiser Pois você nunca mais apareceu Que remédio tinha eu Se não arranjar uma outra mulher Se de fato você gostasse de mim Não se ausentava assim Sem eu lhe maltratar Sei que você hoje chora com remorso Mas mesmo que queira não posso lhe perdoar Agora já tenho outra em seu lugar E com ela serei bem feliz se Deus quiser Pois você nunca mais apareceu Que remédio tinha eu Se não arranjar uma outra mulher E com ela serei bem feliz se Deus quiser